2022 promete marcar aí o retorno das atividades normais na indústria dos games, finalmente, né? A gente passou aí praticamente dois anos vendo vários adiamentos, principalmente nos games da Ubisoft, a gente vai falar sobre vários deles aqui, mas esse ano parece que finalmente as coisas vão começar a entrar nos eixos. Bora ver isso. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre algo bem interessante, né? 2022 vai ser o ano com maior movimentação em relação aos games do Clancyverse, né? Quem curte essas franquias aí com certeza vai enlouquecer esse ano, né? Pra quem não sabe, o Clancyverse é basicamente a união de todos os títulos que foram ou criados pelo Tom Clancy ou baseados na obra dele, né? Então a gente tem os mais diversos títulos aí, franquias bem famosas que esse ano vão continuar recebendo conteúdo ou vão ser lançadas esse ano de fato, né? Vem comigo que eu vou te falar sobre absolutamente todos esses projetos agora, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, é muito importante isso, beleza? Caso você seja novo por aqui, evidentemente. Dá uma olhada também no site da Proplay, que tem energéticos desenvolvidos aí especialmente pra nós gamers, beleza? Usa lá o meu cupom WR20 e você vai ganhar um descontão de 20%, ok? O link tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada. Então, senhores, como eu disse, né? 2022 vai ser aí o ano do Clancyverse e são muitos títulos recebendo novos conteúdos aí ou chegando de fato ao mercado, mas você sabe quais são eles? Porque são vários, né? Então vamos lá que vocês vão descobrir todos agora. O Rainbow Six Extraction, ele era conhecido no início como Rainbow Six Quarantine. Teve até um outro nome também que eu não lembro agora, mas enfim. Ele é um FPS PVE cooperativo, né? Com mecânicas táticas ali pra até três jogadores e nele a gente tem que unir forças ali pra poder combater uma ameaça alienígena. O jogo, ele segue aquele formato ali que a gente já conhece, que é aquele formato de jogos como Left 4 Dead ou World War Z. Mais recentemente a gente teve também o Back 4 Blood, porém, como eu disse, com uma gameplay um pouco mais tática, menos frenética, né? E com os operadores do Rainbow Six. Foi anunciado recentemente que esse jogo ia chegar no Game Pass, no lançamento, dia 20 de janeiro. O que é muito bom, né? A gente sabe que o Game Pass ajuda bastante aí pra poder a gente não gastar muito dinheiro na hora de conseguir esses jogos. Então fica a dica aí, dia 20 de janeiro, Rainbow Six Extraction chegando aí. O Splinter Cell Remake era o que mais os fãs da franquia Splinter Cell pediam e finalmente a Ubisoft atendeu. É um remake do primeiro jogo da franquia absolutamente refeito do zero e mantendo ali toda a base do jogo original. Já falei bastante sobre esse jogo original aqui. Ele realmente é muito bom, pouquíssimas coisas merecem ser mexidas ali. Tem que manter realmente quase tudo. Esse jogo ele promete ser um jogaço, beleza? Mas aqui tem um asterisco, né? Porque esse jogo ele não teve a data de lançamento divulgada ainda. Mas, como 2022 é o ano do 20º aniversário da franquia Splinter Cell, todo mundo imagina que esse jogo deve ser lançado ainda esse ano, beleza? Então vamos aguardar aí, mas a expectativa tá alta. The Division Heartland. Esse é o novo jogo da franquia The Division. Ele deve manter ali a fórmula de RPG da franquia, que a gente já conhece. Mas de uma forma bem mais light, né? Ele deve seguir mais por um caminho assim de jogo de tiro com elementos de sobrevivência. Ele vai ser gratuito. Teve aí o lançamento definido pra temporada 2021-2022. 2021 já foi, então deve tá saindo aí esse ano. É um jogo que eu tô bem ansioso pra ver, porque ele toma como base a DLC Sobrevivência, do primeiro The Division, que é muito amada pelos fãs da franquia. Por mim também. Esse jogo deve tá chegando aí até o final do ano pra PC e consoles, beleza? Então, vamos aguardar também. Ghost Recon Frontline é o novo jogo da franquia Ghost Recon, que promete introduzir algumas novidades, né? Como a volta da câmera em primeira pessoa, que já tinha muito tempo que a gente não via na franquia. O jogo vai ser uma espécie de um Battle Royale, assim como elementos diferentes, né? Ele vai ter outros modos também, mas enfim, é uma coisa meio confusa. É tipo um Battle Royale novo, né? Adaptado, com mecânicas novas e tal. Assim como The Division Heartland, ele vai ser um jogo gratuito. Ele faz parte dessa nova line-up da Ubisoft aí, de jogos grátis, que deve tá chegando ao mercado esse ano, nesse ano e no próximo. Enfim, tem vários jogos. O jogo sofreu ali com hate na internet bastante. Quem é fã da franquia Ghost Recon vai lembrar. Os fãs da franquia queriam um novo jogo no formato de sempre, que a gente tá acostumado, o PVE, com co-op, campanha e tal. O de sempre, né? Então, devido a todo esse hate, o pessoal batendo muito na internet, o jogo foi adiado por tempo indeterminado. Pode ser que apareça esse ano, mas não é certo, né? Então, vamos só aguardar e ver no que vai dar aí. X Defined é um game que foi anunciado absolutamente do nada e, assim como o Ghost Recon Frontline, ele foi muito mal recebido pela comunidade. É um jogo bem esquisito. Ele promete ser um shooter FPS de arena, né? Que mistura ali o combate clássico de armas de fogo. Mas também tem classes personalizáveis, né? Tem habilidades especiais, enfim. Então, tem um monte de coisa ali no meio. Se você achou tudo isso meio confuso, é porque realmente é, ok? Não se sinta mal por isso, não. Realmente, o negócio é meio complicado. Esse jogo, ele nem teve data de lançamento divulgado. Eu acabei incluindo aqui porque, enfim, tá nessa maçaroca toda aí de jogos da Ubisoft que devem estar chegando a partir de agora, de 2022. Mas, com certeza, a gente vai ter mais novidades sobre ele esse ano. É provável também que ocorram algumas modificações no projeto porque, realmente, o hate foi bem forte em cima. Enfim, vamos aguardar pra ver. Sinceramente, eu não vi ninguém elogiando esse jogo. Foi incrível, foi incrível. Acho que ninguém tá esperando por esse aí, não. Mas tem que falar, né? Então, como vocês viram aí, o Clãs Versa ele vai ser bem comentado agora em 2022. Além de todos esses títulos que eu já passei pra vocês aí tem ainda mais três títulos ativos que são o The Division 2 que vai receber novos conteúdos agora esse ano. A gente tem o Rainbow Six Seed que continua recebendo aí firme e forte sempre, né? Os conteúdos dele anualmente. E a gente tem também o Ghost Recon Breakpoint que recebeu uma atualização gigantesca agora no final do ano passado e ainda tá meio incerto sobre o que vem agora esse ano mas eu imagino que deva, assim, receber novos conteúdos até porque é um jogo que ainda tem muita lenha pra queimar, né? Vamos aguardar pra ver. Ah, e pra não esquecer esse ano a gente ainda vai ter o filme do The Division vai ter o filme do Rainbow Six vai ter a animação do Splinter Cell e vai ter a série do Jack Ryan a terceira temporada. Inclusive, já fiz até vídeo falando a respeito aqui. Ou seja, definitivamente esse é o ano do Clancyverse. A gente vai ter uma verdadeira overdose aí de Clancyverse ao longo do ano, né? Tem muita coisa pra chegar. Que satisfação, Aspira. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre toda essa overdose de lançamentos do Clancyverse se vocês também estão ansiosos aí se vocês curtem as franquias do Clancyverse, né? Quais vocês preferem? Enfim, deixa tudo aí embaixo nos comentários, beleza? Segue lá nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Clancyverse. Forte abraço a todos foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho